4. Deva-se aos papas a determinação exata do culto da Imaculada. Mas, com o desejo que as coisas relacionadas com o culto estivessem íntimas e totalmente ligadas com seu objeto e, como não se pode permanecer firmes em seu bom estado se estiverem envolvidas na incerteza e ambiguidade, foi por isso que nossos predecessores romanos pontífices se dedicaram com todo o esmero ao esplendor do culto da concepção e puseram também todo o seu empenho em esclarecer e inculcar seu objetivo e doutrina, pois, na plena claridade, ensinaram do que se tratava em festejar a concepção da Virgem e proscreveram, condenaram, como falso e muito distante à mente da Igreja, o conceito dos que opinaram e afirmavam que a Igreja venerava, não a concepção, mas sim a santificação. Nem acreditavam que deviam tratar com suavidade os que, com a finalidade de lançar por terra a doutrina da Imaculada Concepção da Virgem. Distinguiam o momento da concepção entre um primeiro e segundo instantes e afirmavam que certamente se celebrava a concepção, mas não o primeiro instante e momento, pois nossos mesmos predecessores julgaram que era seu dever defender e promulgar com todo zelo, como verdadeiro objeto do culto, a festividade da concepção da Santíssima Virgem. E concepção no primeiro instante. Daí as palavras verdadeiramente decisivas com que Alexandre VII, nosso predecessor, declarou claramente à Igreja, dizendo, Antiga, Antiga, por certo, é a piedade dos fiéis cristãos para com a Santíssima Mãe Virgem Maria, que sentem que sua alma, no primeiro instante de sua criação e infusão no corpo, foi preservada imune da mancha do pecado original. Por singular graça e privilégio de Deus, na atenção aos méritos de seu Filho Jesus Cristo, Redentor do gênero humano, e que neste sentido, veneram e celebram com solene cerimônia a festa de sua concepção. E ante todas as coisas, foi costume também entre os mesmos nossos predecessores defender, com todo cuidado, zelo e esforço, e manter incólume a doutrina da concepção imaculada da Mãe de Deus, pois não somente não toleraram, de modo algum, que se atrevesse alguém a manchar e censurar esta mesma doutrina, com mais adiante declararam. Claríssima e repetidamente, que a doutrina com a qual professamos a Imaculada Concepção da Virgem, tem com razão, muita harmonia com o culto eclesiástico, e tal era antiga e quase universal, que a Igreja Romana se havia encarregado de seu fomento e defesa, sendo ela digníssima para que se lhe desse lugar próprio na Sagrada Liturgia e nas orações públicas.